O que esse povo pediu, meu assessor vai anotar e assim que eu ganhar, pode vir buscar o vale. Ufa, rapaz, o povo não gosta de garaba. Era aquela multidão na frente da casa do velho, derrubou mais de um derrubo, o velho não tem lá. Tenha calma, tenha calma. E o povo pedindo aquelas porcaria de campanha eleitoral. Uma dentadura para a dona Zé Vinho, um colchão de capim para a dona Tereza, pedindo uma bicicleta para o senhor Antônio, não sei o que, os homens para não sei o que, e lá vai aquela porcaria, no meio aparece um mago. Esse mago desacunhado do senhor. Esse menino que cresce demais fica bestalhado. Porque ele cresce demais, aí não pega nem AM nem FE. É aquele que a mãe fala, meu, em seis vezes pela tendência. A mãe, Júnior! Júnior, depois tem a hora, ele diz, ei mamãe, a mãe vai ter ido embora. Ele vem e tá meio estalhado. Júnior chega e diz, prefeito. Eu tava ali, como é seu nome? Ele diz, meu nome é Geraldo Filho, Geraldo Fundo. Diga, Geraldo, prefeito, é porque eu sou noivo, mas mesmo que não sei. Então o prefeito diz, que merece, como é que é noivamento de você? É porque eu não tenho a aliança, prefeito. O prefeito diz, a nota aí. O pai da aliança é o Barreiro Filho. Cadê a medida? Ele diz, o meu dedo é aqui, o da minha noiva é esse menino. O cara mediu com cordão, guardou, ele pegou o vale. No outro dia a campanha, pá, eleição. No outro dia apuraram os votos, só deu o velho. Aí vem, quem pediu, quem não pediu? Quem moleque quer pedir? Essa é a minha. Passa aí pra cá, do velho, empurra pra lá e pra cá. Meu paixão, meu paixão. O mago geral dele não consegue chegar na frente de tanta gente. Tá lá atrás gritando. Prefeito! Prefeito! E o prefeito escutando aquela zoada louco. O prefeito olha aí. O prefeito não me já vê aí, tira a cara. Bora, deixa eu morrer no capim do pessoal. E aquele pessoal tá aqui, tem uma ceja básica pra fulano, não sei o que. E um mago lá. Vai, 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 vai. Prefeito, moleque, é isso? Quando eu sei mais prefeito, é o prefeito se aperre. Eu chamo o secretário, isso vem cá. Olha, vê aí se naquele aperreio da campanha. Eu prometi dar o ar, amado. E o mago teve, hoje, foi assim. Vocês todos sentadinhos em pé, é? Tô doido não, hein? Olha, esse negócio aqui de campanha política, eu deixo passar. E arranjar um terno padrão, com o time de vôleibol aqui do Barça do Sebastião, que a gente vai jogar no Recife. Aí, Lissó, vou arranjar. Quero botar meu nome atrás. Diz, não adianta não, é o vereador lá, é no Recife. Diz, eu não vou estar lá. É aqui, não faz. O vereador, isso é de lascar. Então, deixa eu fazer pelo menos a música, perguntar meu nome dele. Deixa eu rechir o bocal, não arrestei, não tem problema não. Agora, a música que a gente canta na torcida, era naquele tempo ainda de chacrinha. Olê, olá, fulano e tal, tá botando, pá, quebrar. Era um grito de guerra, tá de torcida. Rapaz, Chico Bocão, analfabeto. Feio a letra, maior que a música. E pra encaixar. As pobres foram treinando, quando chegou no esporte, foram jogar. Aí, um grito de guerra, ficou assim. Olê, olá. A seleção do Boli Bó do Baixão, Sebastião, agonizou a setaria lá. Não sei o que, tá botando, pá, quebrar lá. Olha, as pobres de linguagem que morrem, o fardo é diário. Era esse que me mais vai encrençar. Mas a gente, eu tava dizendo que a gente não gosta de trabalhar, e a verdade. Antigamente, como era o carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, já limparam o fígado, quarta de tarde já trabalhavam. Aí, hoje, trinta dias antes, começa. Trinta dias depois, que é terminado. Inventaram tanto da batata. Bacalhau do batata, batata sem bacalhau, só o bacalhau, só a batata, aí e por acaso. Aí, os nossos irmãos baianos, pra não ficar pra trás, ele sai assim. Então, nós vamos lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Aí, tem bem pouquinho. Aí, trinta dias mais pra frente. E é um carnaval que eu bati de frente com o meu filho. E não adianta a gente ficar com esse moído. Ah, no meu tempo era melhor. Não era, não. Tempo bom é agora. Porque eu comecei a bater de frente com o meu filho, eu digo, olha, esse é o carnaval. O menino chega pra mim, o pai, me dê trezentos. Eu digo, meu filho só quer trezentos. Meu filho quer trezentos pra ele. Ele disse, pra eu comprar um abadá. Ele disse, isso é negócio de comer. Se vai, de comer, é abadá. E ele me pediu trezentos pra comprar uma camisa. Pensa numa fleiragem, não come nem um punhão. A camisa é tão fraca que as meninas ainda rasgam e dão um nó. Pra correr atrás de um caminhão. Os bichinhos gastam dinheiro com essa roupa, ficam sem dinheiro pra beber. Aí é uma cerveja no percurso todinho. Dá pra criar peixe, rapaz. E eles olhando pra cima, pro caminhão, cheio de caixa e... E se houver um cantor que ganha dinheiro de graça, esses cantor triadão. Não cantam a música toda. Você pode prestar atenção. Você tá atrás de um caminhão, a gente chega. Vamos lá, vamos tirar o carrozinho do chão. Demorou, mas chegou a hora. Vocês! Aí sai. Aí os caras começam a todo mundo cantando. E ele lá, bebendo água, rindo do povo. Quando a música já tá terminando, ele volta e diz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, ela tá de carro velho. Você! E o povo cantando. Deu trezentos, uma camisa. Pra dar pé atrás do caminhão. E quando chega na frente dos camarotes, zero de música. Bota logo a guitarra das costas. Só percussão, só percussão. Aí fica a graça. E ele tá agradecendo. Agradecendo o prefeito da tarde, quero agradecer. Eu queria pro lado dos talentos, quero agradecer também. Meus irmãos, quero agradecer. Dez noito. Dez noito, meu trezentos. A gente já tem uma história de arruinar o trio. Já pensou, mas dá trezentos pra arruinar um caminhão. Tá todo oito. É chegar num posto de gasolina desse aqui, com o pau que tem a caminhão. Diz, paga, espera um minutinho. Aí que o filho chegou e disse. É, pai, seu carnaval era muito bom. O senhor fala do carnaval da rede que era pega. E o do senhor? O senhor pegava uma mão e ele errava pro clube. Ficava rodando pro lado, só fez pirucão. Tadadã, tadadã. Tadadã. Viu um vizinho da rede fazer 15 minutos, o senhor encontrou com ele em casa. Parecia fazer 30 minutos e não viu. Aêêêê! Aí eu tive que me render. Eu diria as músicas suas. As músicas peba. E essas músicas de hoje em dia, ele que dá... Repare papapiririri. Né? Lê, 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 lê. Só esse negócio. Aí ele disse, não, pai. Na sua época, a música era linda. Lindo. Aí eu já fiquei com medo. Ele disse tudo. Um menino desse tem uns 4 anos, não. O bicho é forte, olha. Você não leva. Quem é o pai dessas crianças? Não... Quem é? Essa aqui? Não leve um menino desse quando você for tirar empréstimo em banco. Buscava, não acredita que a senhora está passando por esses dados. Nem leve. Essa senhora... Esse menino é o que seu? O menino é cada lápis do dia, que parece trocação forte. O braço forte, o menino forte. O menino desse quando vai, eu vou dar empréstimo a essa mulher. Diga isso, é saúde, rapaz. Olha aí, que coisa bacana. Os dedinhos branquinhos, tudo novinho. Tá um... Menino lindo. Menino bonito. Mas o meu tempo, os bichos eram tudo com os dedinhos ruins. Era uma cúmplica, como era. E o pai querendo se desfazer do menino. Mas aí, vamos botar quando a gente estava falando. O mundo está se acabando. Tá, não tá. Eu digo, tá não, rapaz. E isso, olha, você vê o povo que não quer trabalhar mais. É o carnaval. Quando se acaba o carnaval, a gente entra onde? Semana Santa. E de Santa não tem mais nada. Claro, se eu tiver direito, a gente em pé tem também que ver se o outro lado, se acha que a gente tem direito. Pessoal, esse é um ano de campanha. Vamos pedir aos nossos líderes, aos nossos comandantes, aos nossos políticos que estão em campanha, aos vereadores, para que eles se empenhem mais na educação infantil, para que, para o ano, a educação do pessoal do ensino fundamental seja nos dois turcos, para que a gente não deixe as crianças expostas às drogas. Vamos pedir isso, que a gente livrando nossas crianças da droga, a gente já tem feito uma grande contribuição para o futuro desse país da gente. Obrigado. Agradecer a Léo da Mídia, Casa Nova Construções, realizador do evento e o apoio de Anderson Polcão. É daqui o Anderson Polcão. Muito obrigado e uma boa noite. Que papai do céu levem vocês para casa na mesma paz que trouxeram até aqui. Vamos com Deus, meus irmãos. Um abraço grande e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.